Oi, oi gente! Hoje é segunda-feira, na verdade é Cyber Monday, aquele dia pós Black Friday, né? E eu fiz algumas comprinhas que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo de hoje E olha só, o tempo aqui no Rio tá abrindo, tá ficando um sol lindo, tinha tempos que não ficava assim E além de compartilhar as comprinhas, eu acho que eu ainda vou comprar outras coisas hoje ainda nessa Cyber Monday Então fiquem aí que primeiro eu vou abrir com vocês as comprinhas que, olha, tem televisão e tem coisas de decoração e de cozinha Pra ver se a gente dá uma repaginada aqui na casa, ainda faltava algumas coisas aqui pra esses nichos, tá vendo que tá bem vazio ainda? Então eu fiz essas comprinhas, eu acho que chegaram aqui agora da West Wing e chegaram super rápido Inclusive a TV eu comprei na americanas.com e também chegou super rápido, mesmo em Black Friday Então aí a entrega tá a nota 10 E aproveitem pra me contar aí, vocês também fizeram compras nessa Black Friday? Como é que foi? Pra vocês foi frustrante ou foi assim, surpreendente? Eu quero saber se vocês conseguiram fazer as compras do que vocês queriam Se vocês foram super consumistas e compraram tudo Ou se vocês foram daquelas que não compraram nada Porque Black Friday é melhor do que não ter contas pra pagar, não há, né? Então, eu acabei comprando coisas porque eu realmente precisava decorar e montar aqui o meu apartamento Então pra mim foi ótimo A televisão, assim, nem tava num super desconto, não Mas eu, como eu já queria comprar, falei Ah, vou comprar essa Black Friday e ponto final Já tava com dinheiro juntado pra isso Então, vamos abrir aqui agora Então, comecei abrindo aqui as duas caixas da West Wing Que, na verdade, veio com várias caixinhas dentro Que são os objetos de decoração, né? Que eu comprei Então, vamos abrir Porque eu nem sei o que que é, mas Comprei algumas coisinhas Aí eu não sei mais o que que é o quê Eu confesso que eu não achei nada, assim, muito interessante Eu só fiz essas compras mesmo porque eu precisava comprar coisas de decoração É muito chato a gente ficar meses e meses e meses Com um apartamento meio que inacabado, sabe? Já tô ficando, tipo, ansiosa pra completar tudinho Mesmo sabendo que provavelmente eu não vou estar 100% satisfeita em nenhum momento Porque a gente sempre acha que falta alguma coisa, né? Mas olha, esse aqui foi um dos produtos que eu escolhi Que foi esse tigre em dourado, né? Pra combinar ali com a decoração que eu já tenho Vou mostrar pra vocês como vai ficar Achei lindo, o tamanho tá ótimo também Super ótima compra Esse aqui eu já sei o que que é É uma bandeja espelhada que eu vou usar também pra decorar Nada mais é do que um espelho Olha que lindo Detalhe pra onde está a câmera nesse momento, né? Em cima da caixa Super aprovada também essa compra E agora vamos para o terceiro item Que eu não sei o que que é Ah! É a arvorezinha É tipo uma árvore da vida Então essas três peças que eu abri da West Wing São pros nichos Olha, que linda Tudo nesse estilo dourado Então vamos aproveitar antes de abrir a televisão E vamos ver como é que vai ficar Lá no nicho esses objetos Tô super ansiosa Pra quem aí ainda não conhece A West Wing funciona como um site Como um clube de assinatura, né? Que você cria o seu cadastro, a sua conta E você está apto a comprar E eles fazem várias promoções, assim Divididas por categorias Então eles pegam um tema E aí fazem uma série de promoções Com objetos daquele tema E além disso eles também têm o West Wing Now Que é uma aba do site Que são objetos que estão sempre lá Então não são, assim, selecionados Pra uma promoção específica Eles estão sempre lá E você consegue comprar a qualquer momento Do dia, do ano Enfim, o que é ótimo também Porque você consegue saber O que que vai ter sempre, sabe? Até pra indicar também Então esses aqui eu comprei nas promoções Na verdade Eu já fiz um outro vídeo mostrando esse macaquinho Que eu comprei Que foi numa outra loja Chamada Tudo pela Casa Esse aqui eu comprei Na Riachuelo Casa Então agora eu vou colocar Esse tigre que é da West Wing Aqui pra combinar Com as outras decorações Acho que eu vou colocar ele lá em cima Vou colocar assim Depois eu tiro a tele Só pra ver como que vai ficar Olha, achei que ficou bem legal Agora eu vou botar A árvore E a bandeja Essa árvore Ela tá meio bamba Eu acho que eu vou ter que Colar, sabe? Tá caindo Acho que eu vou ter que colar aqui embaixo Uma fita pra prender Mas eu pensei Em deixar ela aqui Eu achei sinceramente Que ela fosse ser um pouquinho maior E achei que fosse ser um ouro velho Assim, tá um ouro muito aberto Talvez eu coloque ela em outro lugar Vou pensar E deixa eu pegar aqui a bandeja agora De espelho Que é super levinha E acho que eu vou colocar Aqui Eu medi certinho Antes de comprar Pra não ter problema De encaixe Aí eu acho que eu vou deixar ela Meio viradinha assim, ó Que aí fica Estiloso E olha, eu chego daqui Pera aí E olhando daqui Olha como fica legal Tem o macaquinho O relax A bandeja Aqui essa plaquinha de amizade Que a minha avó me deu E ali em cima O tigre Bom Essa árvore então Eu queria colocar ali no meio Tá vendo? Mas eu não tô achando legal Eu acho que não vai combinar Acho que eu vou deixar Pra colocar em outro lugar E escolher Uma coisinha mais interessante Pra ali Mas olha Já tá ficando bem legal Tava sem nada, né Nesses nichos Esse espelho tem que chegar Um pouco mais pro meio E aí depois vocês me dizem O que que vocês acharam Aí nos comentários Acho que agora tá bom Yeeey Adorei Mudei a disposição aqui agora Passei o quadro lá pra cima Achei que ficou um pouco melhor Mas ainda não tá assim Perfeito como eu imaginava O que que vocês acharam? Eu acho que eu vou tirar Esse quadrinho aqui E botar outra coisa Outra coisa aqui E coloco isso em outro lugar Aí assim já fica melhor, né? Sei Essa árvore aqui Ficou muito pequena Eu achei que ela era maior E ao mesmo tempo Ela não é do mesmo tom Tá vendo? Aquilo ali é um ouro mais velho Esse aqui é um ouro mais douradão Eu não tô achando que tá combinando muito Mas por enquanto vai ficar assim Já tá melhor do que tava antes Com certeza E agora vamos abrir então a televisão Que é assim o principal, né? Pra tapar Essa coisa aqui feia Que tá aqui desde que eu me mudei Olha só Que é o espaço, né? Pra colocar Eu já tenho suporte também Então vou tirar a minha tela de computador daqui Que é a tela que eu conecto no MacBook Vou colocar a televisão ali Lógico que eu não vou fazer isso sozinha Porque eu não tenho nem condições De segurar essa televisão sozinha Foi um sufoco pra subir com ela Mas eu acho que vai ficar ótimo E a minha sala agradece, né? Vai ficar linda, ó Olha como já fez diferença lá atrás Tava muito sem graça Muito sem nada Tô gostando E vocês? O que vocês estão achando? Contem aí Pronto Eu já passei uma vassoura aqui Pra limpar os restos das caixas Que chegaram da West Wing E agora é hora então de abrir O objeto mais esperado de todos Que é realmente a TV Eu vou contar pra vocês a história dessa televisão Mas vamos abrir ela primeiro Que aí eu vou contando Eu escolhi essa de 50 polegadas Porque a minha sala não é muito ampla, né? Não é muito larga Se vocês repararem aqui O espaço dali da TV para o sofá É bem estreito Então não adiantava colocar uma TV gigante, né? E ao mesmo tempo Essa de 50 é mais barata Obviamente E eu preferi comprar então Essa de 50 Numa qualidade boa Que é essa Que chama QLED Que é o modelo novo, né? Da Samsung Que é uma marca que É muito boa pra TV O meu pai tem uma dessa E eu achei que valia a pena Então eu investi no modelo Assim, que não seja dos mais baratos Mas também não é o mais caro E aí eu tô super feliz com a minha compra Quero muito ver como que vai ficar ali na parede Porque eu acho que isso faz toda a diferença, né? A gente vê na loja Vê na TV Mas quando chega E a gente coloca em casa Nossa, é aquele baque, né? E eu tô muito ansiosa por esse momento Não acho que eu vou fazer isso hoje Mas eu quero finalizar esse vídeo Mostrando ela montada Então vamos ver se eu vou conseguir ou não Ou se vai ficar pra um outro vídeo Bom, eu tô achando que vai ser melhor tirar ela assim no chão mesmo Porque ela é muito pesada pra mim Eu não vou conseguir puxar por cima, sabe? Então vamos ver Se assim Esse é o problema de morar sozinha Tem ninguém pra te ajudar Consegui tirar uma peça Eu acho que é o pé dela Um dos pés Mas não vamos perder o pique Bora lá Tirei outro pé Opa Consegui tirar o controle remoto E mais uns objetos aqui que eu não sei o que significam E o manual também Preciso muito cortar meu cabelo E ajeitar, pintar, fazer luzes Fazer alguma coisa nele Porque não tá legal Esse primeiro momento que a gente tira a TV da caixa É impactante Porque a gente quer ver se ela tá inteira Se tá com algum arranhado Alguma coisa Mas aparentemente tá tudo certinho Deixa eu tirar aqui Eu vou deixar só nessa capinha aqui Pra não destruir Mas eu quero tirar Tudo pra deixar ela já Pronta pra ser montada Logo ali, ó E gente Eu tô chocada Como ela é fininha Eu não tinha ideia Assim, já tinham falado Que era bem fininha e tal Mas olhando aqui agora Parece ser ainda mais fina E o tamanho dela É enorme Eu achei que ia 50 Não ia ser tão grande Mas assim Acho que vai ficar bem grande E bem legal aqui Ai, tô animada Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a tela daqui Levar ela pra dentro E vou colocar a TV em pé Aqui Enquanto a gente não coloca na parede Porque eu acho que não vai dar pra colocar hoje Né? Porque tem que prender no suporte e tal Eu vou precisar de alguém me ajudando Mas eu acho que eu consigo sozinha Colocar a TV aqui no rec E aí a gente vai poder assistir E vai poder ver como que fica E tudo mais Com o pezinho, né? E acho que é isso Vambora Bom, eu vou prender primeiro o pé Pra depois levantar ela E colocar aqui Em cima do rec Acho que o primeiro passo, então É abrir os dois pezinhos E depois encaixar aqui, ó Em algum lugar Aí eu tenho que ver Exatamente Acho que é aqui, né? Aqui E aqui Gente, esse lado aqui Encaixou direitinho Tá vendo? Só que esse lado aqui Não tá indo até o final Tá vendo se tá sobrando um pouquinho aqui? Não tô conseguindo encaixar Não tô conseguindo encaixar aqui Coloquei aqui em cima do rec E olha, gente Ela é gigante Eu tô achando que o Suporte que eu tenho Não vai segurar ela Não sei, né? Porque também ela é bem fininha Então talvez seja mais leve Até que eu conseguir levantar ela Talvez o suporte dê sim Mas olha Ficou esse tamanho aqui Então pra quem quer ter uma noção, né? De TVs Tamanhos Essa aqui é 50 polegadas Ainda bem que eu não comprei maior Senão ia ficar gigante Eu já tô achando muito grande Porque também eu tava acostumada com a telinha, né? Do monitor Que eu acho que é 29 Alguma coisa assim Ou 39 Não sei Mas essa aqui é 50 Então é bem maior E eu tava vendo série Tudo naquela tela, né? Do computador E agora vai ser totalmente diferente A experiência Tô ansiosa Ao mesmo tempo Tô impactada com o tamanho Tô achando grande Mas é isso É isso Agora já foi também E acho que quanto maior melhor, né? Aí na tela nem tá aparecendo tão grande assim Mas tá bem grande Olha, gente Algumas informações aqui sobre a TV É a versão QLED, né? Que fala QLED Q60A De 50 polegadas Então ela tem 125 centímetros Ela já vem com a Globoplay Pra quem gosta aí da Globo E aqui Diz também que Apenas um cabo para áudio e vídeo O cabo HDMI É vendido separadamente Então vem sem o HDMI E aqui Também fala como Essa embalagem aqui Usa menos papel e tinta Do que a embalagem anterior Então Tá falando sobre O compromisso com a sustentabilidade Tem o QLED Pra quem quiser saber mais E tal E assim, gente Vou mostrar agora pra vocês O que que veio de manual Olha, então Além desse controle remoto Que eu achei lindo Vem também Esse manual De instalação rápido Mas assim Bem básico Pra falar a verdade Eu nem Eu nem olhei Esse manual Eu só instalei Porque é muito instintivo Sabe Então não precisei Aqui já vem Um manualzinho Sobre Como mexer mesmo Isso aqui Eu vou precisar ler Porque fala como liga Essa parte mais técnica Aí veio também Uma propagandinha aqui Da Samsung E também Esses objetinhos aqui Que eu acho que são pra Ajudar a instalar na parede Olha, já liguei ali na tomada Ali atrás E tô com o controle aqui na mão Olha que legal esse controle Ele é super fininho E ele carrega com a luz solar Não é o máximo Amei Vamos ver se tá ligando Ou se tem que carregar Porque eu ainda não liguei Ó, aparentemente Está ligando Uhul Tem a mesma TV Bom, gente É isso por hoje Eu queria mostrar pra vocês As compras que chegaram aqui Do Black Friday E a televisão sendo montada No próximo vídeo Eu vou ver se eu mostro pra vocês A imagem dela já aparecendo E tudo mais Mas, enfim Eu achei o tamanho enorme Mas eu acho que era isso mesmo Que eu queria Só tenho que me acostumar com a ideia Porque eu nunca tive, né Um apartamento assim Com uma televisão minha e tal Então eu ainda tô fazendo tudo muito novo Mas tô muito feliz com a minha escolha Depois comentem aqui nos comentários O que vocês acharam Disso tudo que eu comprei Se vocês acham que valeu a pena E o que mais que vocês compraram por aí E é isso Beijocas e até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho